Aproveitar agora esse tempinho aqui na subida aqui, né? Tava até que trocando ideia. Oi! Tá lá atrás. Tava trocando ideia com os amigos agora, né? Vocês viram? A gente tá em, sei lá quantos casais, uns oito casais aqui. E o que a gente nota, assim, a qualidade de vida que a gente tem levado aqui, assim... Todo mundo tinha uma vida razoável no Brasil, assim, muito esforçado e tal. Todo mundo trabalhou muito pra conseguir chegar aqui. Nada foi fácil, pelo menos na nossa turma aqui. Não caiu do céu pra ninguém, absolutamente ninguém, assim. Cada um que você vai trocar ideia, você fala, uau, que história. Que história encorajadora, inspiradora, entende? Pô, teve casais aqui. O Vini, meu amigo, veio seis meses na frente. Deixou um filho pequeno no Brasil com a esposa pra ele já vir. Veio fazer seite e tal, conseguiu as coisas. O Maurício veio sem a esposa também. Foram se ver quase um ano depois que ela se mudou pra cá. É... Mas é isso. Luta pra caramba. Mas o que tem valido a pena, gente, é sacanagem, né? A qualidade de vida que a gente tem aqui, tipo, poder estar com os amigos, sem nem pensar, assim, em dor de cabeça, tipo, de segurança, roubo, briga, sei lá, coisa errada. Essas coisas é muito bom, né? E quantas coisas a gente pode fazer, tipo, essa viagenzinha pra Red Deer aqui. A gente alugou esse hotel, ficou 230 dólares duas noites. Um hotel muito gostoso, com piscina, com um monte de coisa. E aí a gente foi curtir Silvan Lake, comprou umas coisas no atacado ali e tal, uns snacks. Daí viemos brincar aqui, eu nem sei quanto custa aqui, eu vou deixar o preço aqui embaixo. Vou perguntar pra Bruna, não deve ser caro. Mas são diversas coisas que fazem a nossa qualidade de ir lá pra cima. Então, pra gente que não morava numa praia, não morava em chacra, fazenda, que tinha, sei lá, rio, cachoeira, porque eu gosto muito dessas coisas de natureza, né? Então, quando eu dou esses exemplos de praia, de fazenda, de cachoeira, de cavalo, é porque isso são coisas que me fazem bem. Então, a gente não tinha acesso a isso toda hora. Aqui a gente tem curtido absurdamente. Agora você vê, nossa, esse verão, cara, já nem lembro como que tava isso com a neve antes, sabe? O tempo vai, o tempo passa, tudo bem, mas o que a gente curte nesses quatro meses, nesses três meses de verão, três meses de primavera, é sacanagem, é muita coisa. Se você está precisando de uma consultoria de imigração, o To Canada tem uma parceria com a GoNorth. Eles podem te ajudar com todas as aplicações, desde o visto de turismo, trabalho, estudo, até a abertura de perfil na Express Entry. Eles têm um time de consultores licenciados que vão te dar o maior apoio e acelerar o seu projeto. Marque uma consulta através do nosso e-mail e apoie o nosso trabalho. Então, o que dá pra gente aproveitar é sacanagem. A gente faz, em uma season dessa, que não é de neve, mais coisas do que a gente fazia, tipo, em três anos no Brasil. Assim, absurdamente. Chega às vezes de se falar, cara, o que eu fiz esse verão que eu não lembro mais? Eu tenho que ficar rodando as fotos, assim, pra falar, cara, eu não lembro mais. E não sou só eu que sou produtor de conteúdos. Pega aqui meus amigos aqui, eles estão em muitos rolês e a gente às vezes nem consegue ir nos rolês. É bastante coisa. E a hora que chegar o inverno, cara, maravilha, curtimos absurdamente isso daqui. E a gente vai poder dar uma descansada, dar uma diminuída, não é parar. Porque a gente vai continuar curtindo, fazendo as programações de inverno, que também são muito gostosas, são diferentes, mas muita coisa. Então, eu acho que a qualidade de vida, tipo, é um negócio que, assim, aumentou num nível, num nível gigantesco. Pode ser que você tenha que dar um downgrade aí na sua posição de trabalho. Você aí é um manager de alguma coisa que você vai começar, recomeçar, né? Claro que você vai ter a condição de subir isso logo, vai ter a condição de dar passos mais largos por causa da sua experiência, do que você aprendeu aí no Brasil. Mas o seu trabalho, mesmo sendo aqui uma categoria abaixo do que o que você fazia no Brasil, vai te possibilitar ter coisas que você não alcançava no Brasil ou que você demorou muito tempo. Então, calcula. Se no Brasil você levou 10 anos, sei lá, para conseguir a posição que você tem de manager, para ter aí um poder aquisitivo para poder fazer essas coisas, aqui, assim que você chegar no entry level, um monte de coisa já vai estar disponível. Então, imagina em daqui 10 anos, os vídeos que eu vou estar fazendo daqui 10 anos vão ser diferentes, porque aqui o trabalho é duro também, mas o retorno é muito alto. Então, a gente consegue conquistar as coisas, a gente compra as coisas, você termina de trabalhar, você pega o salário, você fala, caramba, posso ir no Costco fazer uma super compra, eu já posso comprar um tempo, sabe? O dinheiro rende, eu posso comprar uma roda para o meu carro, um pneu novo, não preciso parcelar. Cara, nada é fácil, mas o fruto do nosso trabalho é que a colheita tem sido grande, tem sido boa. Então, se você está na dúvida de se vale a pena ou não, se qualidade de vida aqui vai ser, sei lá, duvidosa aqui, porque muita gente aí no Brasil vai falar para você, ah, você vai para o Canadá ou para os Estados Unidos, sei lá, o pessoal meio que mistura para lavar prato, para entregar pizza. Cara, os brasileiros que chegam aqui fazem isso, muitos fazem também, fazem por um tempo, mas isso paga bem também, tem uns aplicativos, eu tenho até um vídeo com o Xande sobre delivery, vai fazer isso, faz isso feliz, porque é uma etapa, é uma etapa. E agora essa galera aqui, quase todo mundo já está com o PR, já está encaminhado, mais da metade já terminou o college, está trabalhando na área. Cara, aqui tem gente de TI, aqui tem gente de área de arquitetura, aqui tem gente em diversas áreas, meu, diversas áreas. Então é isso, essa mensagem que eu queria deixar para você aí, espero que você tenha gostado desse papo, se inscreve no canal, deixa uma mensagem, curte, compartilha e a gente se fala. Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal